E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, depois de dois meses sem gravar absolutamente nada, estou de volta. Pra quem não sabe, no final de janeiro eu acabei pegando Covid, e eu tô aqui agora pra contar o mais breve possível como foi a minha experiência com o Covid. Você é burro, cara? Que loucura! Então já deixa o seu like, compartilha, e eu fico muito feliz que você esteja assistindo esse meu vídeo agora. Então, bora com o vídeo. Bom, eu acho que eu peguei, em um dia, eu fui cumprimentar um amigo meu, aí eu dei um abraço nele, cumprimentei ele. A hora que eu desabracei, ele falou assim, cara, a gente não se viu semana passada porque eu tava com Covid. E aí eu fiz as contas, eu falei, cara, semana passada fazem sete dias, então pode ser que ele esteja transmitindo Covid ainda. Cara, de ter feito quatro dias depois, eu comecei a sentir os sintomas. Eu comecei a sentir os sintomas no dia 25 de janeiro. Foi uma terça-feira, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. Comecei a sentir os sintomas, eu acordei mal, não tinha identificado que poderia ser gripe, nem Covid, muito menos Covid ainda. Comecei a me sentir mal e tal, não queria ir trabalhar, eu tava com um mal-estar, mas não era de gripando, era um mal-estar só, eu não tava afim de fazer nada. Eu até achei que eu tava um pouco ansioso e tudo mais, que normalmente eu tenho essa ansiedade, eu achei que fosse mais um episódio, né. Mas não, eu acabei indo trabalhar, né, e aí chegando lá no local do trabalho, pra quem não sabe eu tenho um food truck de hambúrguer, chegando lá na feirinha. A hora que eu pisei no chão fora do truck, eu já comecei a me sentir gripando. Graças a Deus, nesse dia choveu, então eu não tive contato com quase ninguém, assim, e as pessoas que eu tive contato foi de máscara, e eu mantive a distância, porque eu já comecei a suspeitar que poderia ser Covid. Cara, esse dia aí foi o dia que começou os sintomas. Cheguei em casa umas nove e meia da noite, mais ou menos, já com febre, 39 graus, cara, é impressionante como eu piorei muito, assim, em horas, assim, em poucas horas. E aí eu acordei na quarta-feira, já fiquei isolado, mesmo não indo no médico, mesmo não sabendo se era ou não Covid, já me isolei, não fui trabalhar na quarta-feira. Continuou a febre, mal-estar, e aí eu falei, cara, na quinta-feira, dia 27, se eu acordar mal, eu vou no médico. Dito e feito, acordei muito mal, muito gripado, muito ruim, mesmo com febre, e aí eu fui no médico. Chegando lá, eu passei por uma triagem, né, e aí o pessoal tinha duas mulheres na minha frente, que tinha tido contato com pessoas que teve Covid, né. Só que elas estavam sem febre e sem nenhum sintoma. Resumindo, a enfermeira pediu pra ela ir embora, falou que não dava pra fazer o teste, porque é limitado o número de testes, né, na época, em janeiro. E que elas deveriam fazer o isolamento, sem fazer o teste, mas fazer o isolamento, porque elas tiveram contato com pessoas. Aí chegou a minha vez, enquanto ela ia perguntando pra mim, ela já colocou o termômetro. Deu 38.3, e aí ela, eu lembro nitidamente sim, ela falando, cara, seja bem-vindo ao grupo, ao seleto grupo de pessoas com Covid, porque o seu caso, mesmo a gente não tendo feito o teste ainda, pelas suas respostas e por essa febre tá muito alta, cara, quase 100% das chances de ser Covid. Beleza. Aí eu entrei no médico lá, né, no consultório do médico, ele fez algumas perguntas e tudo mais, falou, vamos fazer o exame. Vamos fazer o exame. Aí ele já tinha me receitado de pirona na veia pra baixar a febre, porque nenhum remédio tava baixando. Eu tomei na quarta de manhã, quarta noite, não baixou. Foi fazer o exame. A hora que eu entrei na sala pra fazer o exame do Covid, no nariz, pra quem não fez, cara, é horrível. A enfermeira tava com dúvida, com um resultado anterior ao meu. Então ela foi e mostrou pro médico. Aí ele falou assim, ó, tá com um risquinho quase de nada aqui. Mas assim, pode ser considerado Covid, porque tem um risco aí, né. Então já dá o atestado pra ele de positivo e pede pra ele ficar em casa, né. Melhor ele ficar em casa do que, né, imagina, ele passa pras outras pessoas e tudo mais. Chegou a minha vez de fazer o exame. Fiz o exame, essa mesma enfermeira, a hora que eu tava saindo da sala, indo pro soro de pirona, eu ouvi ela falando com a amiga dela, né. Falando assim, olha, o resultado dele, não tem nem dúvida, olha o risco. E realmente, o meu risco, tipo, é aqueles resultados, tipo, de grávida, sabe, que tem risco, assim, no meio do negocinho, deu positivo. A hora que a enfermeira veio me dar a notícia, eu tava já tomando de pirona na veia. Cara, a hora que ela falou, eu tava com o soro aqui de pirona, começou a me dar um mal-estar, cara. Eu acho que foi uma junção do efeito da de pirona na veia, obviamente, mas com a notícia do Covid, aquilo, tipo, eu comecei a ficar em choque, assim, porque eu achei que eu tinha pego em 2020, que eu fiquei um dia ruim em março de 2020. E eu achei que fosse Covid, mas não, não tinha pego até então. Fui pegar dois anos depois. Eu sei porque a experiência que eu tive agora com Covid foi muito forte, e eu vou contar pra vocês. Bom, aí eu saí, comecei a fazer o tratamento, os remédios, ele não passou a Invermectina, não passou cloroquina, ele passou, eu não vou lembrar o nome dos remédios agora, mas ele passou alguns remédios pra febre, pra tosse também. E, cara, cada dia que passava, era um sintoma novo que aparecia. Então, por exemplo, tinha febre, tinha dor no corpo, aí no outro dia deu, sei lá, dor de garganta. Eu só não tive falta de ar nesses dias de Covid. Graças a Deus, eu não tive falta de ar. Foi a única coisa que eu não tive de sintoma. O resto eu tive tudo. E o Covid é uma doença muito complicada, muito difícil, porque, no meu caso, por exemplo, é uma doença muito instável. É muito instável. Então, por exemplo, tem dia que você acorda muito bem e aí chega a tarde e dá febre. Aí você toma o remédio, beleza, melhora. Dá sete da noite, você tá melhor. Aí você acorda aí de madrugada e você tá com febre de novo. Então, assim, é um altos e baixos, assim, sabe? É horrível, horrível. Foram oito dias, assim, altos e baixos e muitos sintomas. Dor no corpo e, cara, foi tenso demais, assim. Foi melhorar no oitavo dia. A partir do oitavo dia eu já tava bem melhor. Mas eu tive os sintomas pós-Covid, que foi mais uma situação complicada. Eu tive tosse. Então, a tosse continuou por mais um mês. A tosse direta, mais um mês. E eu tive também uma crise de depressão, assim, pós-Covid, assim. E eu li depois que é normal ter, né? Quem tem, quem costuma, tipo, ter ansiedade, depressão, essas coisas, acabar gravando no pós-Covid, né? E eu tive esse cenário, né, pós-Covid. Fiquei muito depressivo. Tava sem energia pra nada. Tava querendo ficar só no meu quarto, deitado na cama. Eu até brinquei com a Jéssica e falei, sabe os dementadores do Harry Potter que suga a energia das pessoas? É exatamente o que eu tava sentindo. Foi bem, bem ruim, assim, o pós-Covid. Nesses dias de Covid, claro que me bateu medo. Mas, ao mesmo tempo, me fez exercitar essa confiança em Deus, sabe? De que Deus tá no controle, de que Deus tá ali cuidando, né? Então, se eu posso dizer que teve um lado bom nessa experiência com Covid, foi isso. Foi essa parte de espiritual, assim. Tive que exercitar muito essa confiança em Deus na prática. Porque o Covid, como a gente sabe, a gente não sabe como que ela pode ser que evolua, né? A doença. Pode ser que de um dia pra outro você piore muito e precisa ser internado. Então, eu tive que exercitar muito essa parte da fé em Deus. Hoje eu tô bem. A tosse tá passando. Tá bem pouquinho a tosse, assim. Mas já melhorou muito. Já tá há quase dois meses, né? Só quando eu fico muito agitado, assim, que a tosse volta um pouco. Mas eu já tô 100%, assim. A vitalidade já tá 100%, graças a Deus. E essa semana, a prefeitura, tanto de Campinas, aqui da região, né? De Paulina também, liberou o uso das máscaras. Dependendo do lugar, se eu me sentir seguro, eu já tô começando a tirar a máscara pra começar a voltar à vida ao normal. Mas dependendo do lugar também, quando eu não tô me sentindo seguro, assim, eu já fico com a máscara. Que é importante, né? Porque foi liberado o uso de máscara, mas o Covid tá aí. A única diferença é que agora tem bastante vaga na UTI pra gente. Caso a gente precise. Essa é a verdade. É a triste verdade. Mas é isso, galera. Tô de volta. Pretendo voltar com os vídeos, com o melhor dos restaurantes. Várias ideias aí que eu tô na mente. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. E é nóis. Tamo de volta.